Não usa gravata, tá de boné e blusão No ponto de venda e usa irmão na contenção Homem de negócios correndo atrás do cifrão Vendendo remédio, salvação e perdição No fio da navalha já aprendeu a viver Inconsequente mistura negócios com prazer Oferta, demanda, lucro, posse, capital Conta pra subpreendedorismo marginal Pronto pra mandar alguém pra valor hospital Negócios são negócios, nada pessoal A linha é tênue entre o inferno e o céu Vilão e mocinho sempre trocam de papel Em nome do lucro inimigos viram sócios Nada pessoal, negócios são negócios O seu trabalho é servir e proteger Mas nada aqui é como deveria ser Uniformizados pra garantir ordem e paz Gananciosos estão sempre em busca de mais Na espreita de qualquer motivo pra dar bote Sempre na atividade atrás do malote Famosos vermes eles são os nossos tiras Corporação sustentada por ódio e mentiras Tudo tem um preço inclusive o sossego Quem não quiser sirene tem que pagar o arrego A linha é tênue entre o inferno e o céu Vilão e mocinho sempre trocam de papel Em nome do lucro inimigos viram sócios Nada pessoal, negócios são negócios Colarinho branco, asseado e bem vestido Se finge de honesto mas não passa de um bandido Rouba do seu bolso não passa de um impostor Joga tudo em contas, fantasmas no exterior Homens fora da lei que decidem quais são as leis Aumentando os seus salários todo mês Cobra venenosa vestida de benfeitor Dinheiro é o que importa que se foda o eleitor Tudo é possível com a quantia certa Tudo está à venda dependendo da oferta A linha é tênue entre o inferno e o céu Vilão e mocinho sempre trocam de papel Em nome do lucro inimigos viram sócios Nada pessoal, negócios são negócios Pregam paz, honestidade, amor e bons valores Mensageiros, filhos de Deus são os pastores Pela quantia certa pode curar suas dores Enquanto vive uma vida de rei nos bastidores Bíblia debaixo do braço, na cabeça o cifrão Carro do ano de ouro são seu relógio e cordão Faz da fé produto e lucra com religião Igrejas são empresas vendendo salvação Compre seu lugar no céu pela quantia certa Tudo está à venda dependendo da oferta A linha é tênue entre o inferno e o céu Vilão e mocinho sempre trocam de papel Em nome do lucro inimigos viram sócios Nada pessoal, negócios são negócios Nada pessoal, negócios são negócios Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau